E aí, você é Rondimira, vaca bunda! Não é Rondimira, hein? Vai vaca bunda, filha! Vai vaca bunda, filha! Tomei, tomei, tomei! Meu troço! Ô família, família! Ô família, como é que é? A favela é nossa? É! A favela é nossa! Não tem Rubi, não tem Sabiá, não! A favela é nossa! Segura o ninja, parceiro! Segura o ninja! Segura o ninja, porra! Demorou, demorou, hein? Mais uma muda? Mais uma muda? Essa bora é pra trocar, hein? Pô, mas tem que mudar, cara! Vai trocar, essa bora é só, hein? Eu quero matar quem tem que pegar no meu time, velho! É! Eu tô ligando, negão! Eu quero matar quem tem que pegar no meu time! Eu quero matar quem tem que pegar no meu time! Eu quero pegar no meu time! Eu quero pegar contra ele já, rapaz! Qual foi o negócio? Você quer dar tiro em mim? Foi? Ah, valeu! Fica o que é que eles vão explorar o card na frente! Vai lá, fala! Pera aí que tá faltando um! Ah, mas pera aí, mano! A viaja! A caiminha é! Ah, eles estavam tudo aqui, mano! De condição de prazo atrás, mano! Quanto já tá aí, maluco! O maluco já tá ali em cima, hein! Em quê, mano? Eu tô afim de bater de frente, mano. Eu quase não atirei, mano. Aí, eu quase não atirei, mano. Quero bater de frente mesmo com eles. Começou, comecei. Quero bater de frente, bater de frente. Atividade total. Atividade total. Vai botar a cara lá, olha só, mano. Bota a cara, vagabundo. Olha o tiro cego aí, Bianca. É isso mesmo. Olha o tiro cego aí. Tem que botar a cara, pô. Bota a cara. Tô aqui, família. Perdeu? Você tem que botar o meu lado, o que me deu, velho? Se esconde não, hein? Tem que botar a cara aqui, ó, ó. O vagabundo tá aqui atrás, ó. Aí, família, cuidado aí, família. Tem que sair, tem que ir aqui, ó. Tem que ir aqui, ó. Ó, pô, irmão. Já chega, já chega atirando, mano. Aí, atira, atira. Vai tomar uma. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Cuidado aí, cuidado aí. Tem que olhar pelas brechas, tem que olhar pelas brechas. Ele tá ali, ó. Tem que olhar pelas brechas, tem que olhar. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. E aí? Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. E aí? Tchau, tchau, tchau. Tô aqui, família. Tô aqui, família. Tô aqui. Deu de mão! Deu de mão! Deu de mão! Não sei. Ah, eu tomei algum tiro, viu? Acho que tomei, não. Ah, e olha pelas brechas. Tchau, tchau, tchau. Fica com o olho fixo. Tchau, tchau. 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 Caraca, tomei uma na virilha e doeu, hein? Doeu, hein? Pega na vila. Vai te mostrar o braço. Aí, doeu? Aí, nem vi ainda. Nem é. Vira o braço dele ali, rapaz. Vira o braço dele ali, rapaz. Vira aí, vira aí. Tá travado, tá travado. Cadê? Cadê o braço? Cadê o braço? Cadê o braço? Cadê o braço? É você? Pô, cara, ele tava ali atrás. Você falou muito. Você atira nele, caralho. Você tá com uma parada nele. Não, 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 não. Tranquilo, tranquilo. Tira não, tira não, tira. Vem aqui. Caraca, neguinho. Olha aqui, família. Olha o braço dele. Caraca. Ganhamos, né? Ganhamos, porra. Temos um pé de lento pra largar.